Eu quero lançar uma musiquinha aqui ó, viaja ó FP tá lançando a brincadeira do xadrez FP tá lançando a brincadeira do xadrez Vou comer uma jam Vou comer duas jam, jam Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez É pra tu assistir Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez Alô lípido grave, o número número 1 das atualizações Tô comer quatro de vez, tô comer quatro de vez Tô comer quatro de vez, tô comer quatro de vez Pensa na sala e eu... É o TIG Fala tu brabo Meu nome é Jairo FB Tô batendo em todos os paredões FB tá lançando a brincadeira do xadês FB tá lançando a brincadeira do xadês Tô comer um, tô comer duas, tô comer quatro de vez Tô comer quatro de vez Alô lípido grave, o número 1 das atualizações Tô comer quatro de vez 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 Tchau